A R$2,35. E o que é sênio? Não sei. Moça, você vai... De novo você? Você vai para o cinema? Sim, eu estou pensando em ir ao cinema. E quanto que está o cinema em Panamá? Olha, eu não sei, deve ser muito caro, mas eu posso perguntar, moça, que quanto custa o cinema em Panamá? Você pode dizer o preço ali, ó? Ah, o preço das sessões? Sim. Ah, ok. Você quer comprar um cinema, moça? Não, parece que é você que quer comprar um cinema. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Ah. O preço menor de idade está saindo a R$3,50, R$3,50, o adulto está saindo a R$4,75 e o sênio a R$2,35. E o que é sênio? Não sei. Você não sabe, moça? Ah, sênio. Sênio, sênio o que é? Não. Ah, rubilado... Desculpa. Aposentado e pessoas de terceira idade. Aposentado como essa pessoa que está me perguntando aqui? Sim, como esse aí, ó. É para você. O sênio é para você. E tem em 3D aí? Sim, tem em 3D. Já estou falando em R$3,50, viu, moça? Sim, também tem sessão em 3D. Ah, tá bom. Muito obrigado, tá? Desculpa. E como é que eu faço para ganhar dinheiro para poder ir no cinema aí em Panamá? Ah, então. Vou te explicar. Graças. Vou te explicar. Caso você queira morar no Panamá e ganhar em dólar, o link está aqui na descrição, ok? Mas eu preciso trabalhar em qual empresa, moça? Nenhuma empresa. Ah, tá. Senhor, eu posso ir para o cinema agora? Você vai me dar uma pipoca? Não, só para você. Se você for comprar... Chata. Não, só para você.